Me dá um beijo. Eu falei, já dei. Ele falou, me dá um beijo na boca. Aí ele, fui dar o beijo nele, ele me abraçou, ele me beijou, me beijou e falou, te amo. Aí ele falou assim, eu também te amo, mas eu sempre te amei. Eu fiquei com vergonha de falar. Meu pai sempre dizia que machão se declarava, a mulher que tinha que se declarava. Não, não é que besteira. Naquela noite ele montou. Naquela noite ele montou.